Música Olá, a amamentação é fundamental para a saúde do bebê, pois é no leite materno que ele encontra os nutrientes necessários para crescer de forma saudável. O Brasil tem a maior rede de bancos de leite do mundo e é referência nessa área. Uma ajuda para as mães e os bebês nos primeiros dias de vida. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com João Aprígio, que coordena a rede brasileira de bancos de leite humano. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Bem, amamentar não é nada fácil, né? Esses primeiros dias aí são um pouco confusos aí para mães e para bebês, enfim. Qual é a orientação, né? Não desistir? É interessante, né? Porque talvez a gente pudesse começar a conversar pensando que o ser humano seja a única, talvez, espécie de mamífero facultativo, né? Porque a amamentação, ela é um fator de sobrevivência para todas as espécies de mamífero, né? Mas, no nosso caso em particular, a gente tem que lembrar que a amamentação, apesar dela ser biologicamente determinada, é própria de todos os mamíferos, ela é socioculturalmente condicionada. O que eu quero dizer com isso, né? A vaca amamenta o bezerrinho, a cabra amamenta o cabritinho, a cadela amamenta o cachorrinho, mas a gente não vê uma vaca no supermercado ou uma cadela dando aula, porque existem uma série de outros fatores que concorrem para esse fato, né? E a mulher, ela se envolve numa múltipla jornada e muitas das vezes ela precisa de ajuda. E aí surge o setor saúde, dentro do setor saúde, né? As ações que são desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, pelas Secretarias de Saúde e a rede de bancos de leite também, que são casas de apoio à amamentação. Bom, então vale reforçar, né? Quais são os benefícios aí da amamentação e do leite materno? Poderíamos passar o resto do seu programa falando das vantagens da amamentação. Existem vantagens econômicas, marido, mulher e dois filhos, se uma criança mama no peito, ela consome 5% do orçamento familiar para se manter viva. Se ela sai do peito e vai para o leite mais barato que tem no mercado, ela passa a demandar 53% do orçamento familiar só para comprar o leite. Vantagens para a mulher, a recuperação pós-parto é favorecida, vantagem para a criança, a criança recebe uma série de substâncias protetoras, anticorpos, tem nutrientes, tem tudo. Poderíamos falar de inúmeras, por exemplo, que se a criança estiver mamando e ela for picada pelo Aedes aegypti, ela não vai contrair dengue porque o leite humano tem um fator antidengue, tem fator anticódora. Mas eu queria mencionar uma, que é talvez a mais simbólica da importância da amamentação. Estudos mostram que crianças que mamam no peito têm um QI maior do que aquelas que são desmamadas precocemente. Ou seja, têm um quociente de inteligência maior do que as outras que não recebem o leite humano. Então veja bem, se nós considerarmos que a construção de um Estado-nação mais digna no futuro depende da nossa capacidade de investir na infância, só essa vantagem bastaria para qualquer esforço e qualquer investimento nessa área. Sem falar na questão do laço da mãe entre o bebê. Sem sombra de dúvida, a gente pontua o QI, porque é uma coisa que está muito presente, mas a gente não pode deixar de falar, como você lembrou muito bem, da inteligência emocional. A relação afetiva que se estabelece entre mãe e bebê é determinante, porque quando a gente fala de desenvolvimento, mais do que tudo no momento em que nós vivemos hoje, o desenvolvimento humano não é tão somente uma questão de estequiometria alimentar, de proteínas, vitaminas e sais minerais. Essa dimensão é importante, mas para além dessa dimensão tem inclusive a própria questão do equilíbrio emocional. Pode parecer uma coisa pouco estranha falar disso, mas até o seu hábito alimentar na vida adulta guarda uma relação muito direta com aquilo que você teve de estabilidade emocional sendo construída no seu desenvolvimento. Eu diria assim, que a amamentação é mais do que alimentar, é mais do que nutrir. A amamentação é construir um sujeito para toda a vida, na dimensão biológica, na dimensão social, na dimensão intelectual e na dimensão emocional. É grande a responsabilidade, né? Por isso que não pode ficar exclusivamente na conta da mãe, por isso que nós profissionais que atuamos nesse setor saúde, temos que estar preparados para realmente compreender essas demandas que a mulher traz, porque é uma carga muito grande transferir a saúde do seu filho, depende de você. O leite engorda e faz crescer, é uma maravilha, vai ser mais econômico e você tem que amamentar, porque daí já te disse tudo. A responsabilidade é sua, não pode ser essa a conduta. Bom, história de leite fraco, isso é mito ou tem algum fundo de verdade? Olha, é muito interessante a história do leite fraco. O leite fraco, a gente pode ser muito rápido e dizer assim, toda mulher é capaz de produzir leite em quantidade e qualidade necessária para garantir o desenvolvimento adequado do seu filho, ou seja, não existe leite fraco nem leite forte. Mas efetivamente, eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, sou responsável por uma linha de pesquisa no campo da sociologia e antropologia médica, exclusivamente com a amamentação. E uma coisa que chamava a atenção, quando a gente faz estudos, olha outros estudos para poder entender, não as razões para as mulheres não amamentar, mas aquilo que a mulher consegue verbalizar por não amamentar, interessante. Que lá no início da década de 80, fim dos anos 70, a principal alegação materna para o desmame, leite fraco, pouco leite, leite secou. O Brasil começa a desenvolver o programa de aleitamento materno em 81, leite fraco, pouco leite, o leite secou. Final dos anos 90, a mesma coisa. E se a gente sair daqui agora e for fazer uma avaliação, vai aparecer isso. Por quê? Essa figura do leite fraco, na verdade, ela foi construída lá no início da medicina do Brasil. Por incrível que pareça, a primeira tese de medicina do Brasil foi escrita por Agostinho Ferreira Bretas em 1832, e o título da tese era, a utilidade do aleitamento maternal e os inconvenientes que resultam do desprezo desse dever. Utilidade, inconveniente, desprezo, dever. A saúde do seu filho depende de você. Então, como naquela época, hoje a gente fala de apoio, hoje a gente fala de escutar, era muito difícil falar disso. Então, reduzir mortalidade infantil era ter que amamentar. Como é que faz? Bota no peito que o leite sai. As mulheres eram fortemente policiadas pelo movimento higienista, pela medicina da época, para amamentar. Quando elas não conseguiam, se elas verbalizassem o não êxito, o insucesso, o peso era muito grande. E pela primeira vez, os médicos também perceberam que não conseguiam ajudar. Aí o que a medicina disse? Mulheres como vocês, infelizmente, padecem do novo mal do século. Lá do século XIX, você tem pouco leite, leite fraco, o seu leite vai secar, não adianta insistir. Isso se complicou ainda mais com o aparecimento dos leites industrializados no Brasil no início do século XX. Bom, diante desse cenário, então, qual é o papel aí da nossa rede brasileira de bancos de leite humano? Antes de tudo, com muito orgulho, a gente começa dizendo que os bancos de leite humanos são um produto SUS Brasil de exportação. Os bancos de leite são simbólicos, a rede é simbólica do quanto que a ação coordenada do Estado brasileiro, tomando em conta a pesquisa, a extensão, o ensino, como fez o Ministério da Saúde e continua fazendo, pode trabalhar. O Brasil construiu um novo modelo, onde, antes de qualquer outra coisa, os nossos bancos de leite são casas de apoio à amamentação. Toda e qualquer mulher que precisar de ajuda, existem várias instâncias no Sistema Único de Saúde brasileiro. A área técnica de saúde da criança leva ações como, por exemplo, a iniciativa Hospital Amigo da Criança. Nós temos a ação conjunta dentro do Ministério também, com a atenção básica, com a nutrição, que a rede amamenta, alimenta Brasil, mas nesse conjunto todo, há 30 anos, começou a rede brasileira de bancos de leite a operar como casas de apoio à amamentação. As mulheres não devem procurar os bancos de leite humanos só para doar. Não é preciso doar. Se você é mãe, nos assiste, nos ouve nesse momento, tem dificuldades, ou conhece alguém que tem dificuldades, ou conhece uma gestante que precisa, procura um banco de leite, que o banco de leite está aí para poder ajudar. E por que a gente é referência nessa área? Porque em 1985, através de uma ação integrada de algumas instâncias do Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz resolveu implantar o primeiro centro de pesquisa de leite humano na América Latina. E a gente começou esse trabalho lá, em Manguinhos, nos laboratórios da Fiocruz, e começamos com uma dimensão muito biológica e muito rapidamente concluímos que a gente poderia contribuir mais. Então, houve um forte investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que permitisse que nós trabalhássemos com técnicas de conservação, mecanismos de controle de qualidade, muito, muito, muito resolutivos, de elevado grau de confiança a um baixo custo operacional. E mais do que isso, que banco de leite não podia ser leiteria humana, tinha que ser casa de apoio à amamentação. O banco de leite tinha que ser capaz de receber a mulher, acolher a mulher. E aquele pequenino bebê, prematuro, muitas vezes nascido com menos de 800 gramas, aquele bebê que está internado numa UTI neonatal, que precisa do leite, mas sua mãe não tem porque viveu o estresse do parto, o banco de leite também precisa do leite para atender essa criança nesse momento transitório. Mas a equipe do banco de leite tem que ser capaz de acolher essa mulher para reaproximá-la, para permitir que ela vá para casa com o seu bebê amamentando. Esse conjunto de coisas representou a construção de um novo paradigma de atuação, que fez com que a Organização Mundial de Saúde, na década de 90, debaixo do guarda-chuva do Saúde para Todos do ano 2000, reconhecesse o trabalho da Rede Brasileira de Banco de Leite Humano como o trabalho que mais contribuiu para a redução da mortalidade infantil na década de 90. E em 2001 nos concede o prêmio Sazakawa de Saúde. E aí começa todo um trabalho de outros estados solicitarem ao Brasil que começasse uma cooperação e muito rapidamente, o Ministério das Relações Exteriores se integra a ação, a Agência Brasileira de Cooperação dá início a uma estratégia de cooperação com esses países. Bom, você falou em controle de qualidade, né? Esse leite é seguro? Qual é o caminho que ele percorre quando ele chega até uma unidade de vocês? Quando você me faz essa pergunta, eu te peço permissão para te fazer outra, né? Você já parou para imaginar que se a mãe não tiver o leite materno para oferecer ao filho, ela vai ter que oferecer o leite de uma outra espécie? Por que talvez o leite de uma vaca seja mais seguro para um bebê do que o leite de uma outra mulher que é da mesma espécie? É uma preocupação legítima, né? Mas a gente precisa primeiro entender, antes de falar da segurança do leite humano, que a natureza desenhou o leite com propriedades para cada espécie. A composição do leite, em última análise, tem uma relação direta com o tempo que a cria daquela espécie leva para dobrar de peso. Por exemplo, todos nós sabemos que proteína é muito importante para o crescimento humano, né? O leite humano só, entre aspas, tem 0,9% de proteína. Se nós fôssemos olhar por essa via, a gente tinha que dar para os nossos bebês, não era leite humano, não. A gente tinha que dar para os nossos bebês leite de rata ou de coelho, é porque esse leite tem 14% de proteína. Ou seja, a composição de 14% da rata ou do coelho tem uma relação direta com o tempo que o filhotinho da rata e do coelho leva para dobrar de peso ao nascer, que é em horas. O humano leva um tempo muito maior. Então, quando você pega um leite de uma outra espécie, como, por exemplo, a vaca, não podemos esquecer que ele tem uma composição para o bezerro e que, de alguma forma, ele vai agredir o humano. E nós estamos, em 2015, discutindo a agenda pós-2015, discutindo desenvolvimento sustentável, discutindo prevenção de crônicas não transmissíveis, por exemplo, obesidade. Isso pode representar superalimentação. Bom, para a gente encerrar a nossa entrevista, qualquer mãe pode doar e o que ela tem que fazer? É importante dizer que toda mulher é capaz de produzir leite para o seu próprio bebê e que a doação não vai fazer falta para o filho, porque leite materno, quanto mais se tira e mais se produz. Então, por favor, entre em contato. Como eu faço isso? Procure o banco de leite mais próximo da sua cidade. Esse endereço pode ser obtido através do site em www.redeblh.fiocruz.br ou por intermédio do 136, que é o Disque Saúde do Ministério da Saúde. Pegue orientação como profissional, enfim, é fácil. A doação é simples, você, inclusive, não precisa sair de casa. O banco de leite vai prestar todas as orientações, inclusive detalhes de como manipular o leite, como retirar de forma segura. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês. Bem, outras informações, então, no site da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto